E salve, amante das cordas, galera! Vocês não vão acreditar nesse bagulho. O cara canta muito... Dê uma olhada, vou colocar um trecho pra vocês já conferirem o vídeo. Dê uma olhada, vou colocar um pouco mais, Não inclusive para vocês seus钢etes. infrast Note 1011 Um termos de atletaök aéreula, Dê uma olhada, Dê umhada, Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Onde o porco torce, onde o rabo do porco tem focinho. Tá, esquece o ditado. Bom, o nome dele é David Tibolt. Meu amigo mandou no WhatsApp, que é o Lin. Lin, obrigado por me apresentar esse talento incrível. O David nasceu no dia 21 de maio de 97. Isso mesmo? O cara tem 21 anos agora e canta desse jeito aí. Ele é um cantor canadense francês naquela região de Quebec. É muito comum isso, né? E pra vocês terem ideia, em 2015 ele participou do The Voice lá e pegou em terceiro lugar. O cara canta demais. You shake my nerves and you ride on my brain. Too much love to have a man insane. You broke my will. What a thrill. Thin as graze as grave for the father. Shake, baby, shake it. I said shake, baby, shake it. I said shake, baby, shake it. I'll ride on a shake, baby, shake it. Enfim, essa loucura pelo Elvis veio por influência do seu avô, que era um apaixonado pelo artista. E em 2013, ele tinha 16 anos. Agora vai vir aquele vídeo que eu falei que eu ia mostrar. Ele tinha 16 anos e ele foi na rádio Secoi FM, Secoi, alguma coisa assim, tocar Blue Christmas do Elvis. E, meu, a galera pirou nesse cara cantando com 16 anos, aquela voz. E detalhe, hein, a rádio postou um vídeo no YouTube que teve mais de 5 milhões de visualizações em uma semana, cara. Uma semana, 5 milhões, velho. Enfim, dê uma conferida nesse vídeo porque é surpreendente o que esse moleque fez com 16 anos de idade. David Thibault de Saint-Raymond de Portneuf vai nos interpréter, donc, Blue Christmas, que é ma chanson de Noël préférée. Je me gâte e chico à beaucoup d'auditrices e d'auditeurs aussi esse matin. Je rappelle que David a 16 ans. Voici donc Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you I'll be so blue just thinking about you Decorations of red On a green Christmas tree Won't be the same day If you're not here with me And when those blue snowflakes start falling As the windows blue Memories start calling You'll be doing alright With your Christmas without you But I'll have a blue, 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 blue Christmas Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oh, wow! David, t'es incroyable. Bravo! On est impressionné. On est vraiment impressionné. J'en ai les frissons. T'as un grain de voix qui est semblable, mais presque identique à celui du King. 16 ans, là! T'as une vieille âme. Je pense que t'as l'âme de ton grand-père en toi, probablement. Peut-être. Bravo! Bravo! David Thibault! Meu, é surreal isso. Tinha que vir para o quadro a melhor versão possível, com certeza. E eu conto com a sua ajuda mandando esse vídeo pra todo mundo. Deem essa força, manda pra uma galera ver. O YouTube, às vezes, tenta boicotar a gente, mas nós vamos dar a volta por cima e mandar organicamente pra uma galera poder assistir esse vídeo. Eu conto também com o seu like e com a sua inscrição. Dê uma olhada ali embaixo. Se você já está com a inscrição ativa, o sininho badulacá, dá aquela frescoraiada toda que a gente faz o rolê ainda. É, meus queridos, eu vou deixar vocês com mais um trecho, então, que realmente é extraordinário, o David cantando. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê numa próxima. Falou, valeu! O que é isso? Tchau. 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 Tchau.